Foi que a tropa tá na pista, geral com o fuzinho na mão Se tentar no Karate, vai tomar só jadão Se pisar no 15, você vai ficar fodido Que é só os pitbull de raça, pra bonar trocar de tiro Gosta, gosta, é Brock, tem AK, tem a dois com Miralese Tem um dos alemão, é o moleque da 13 Nós vamos voltar pra casa e botar barra pra comer Retomar o que é nosso e gritar, é o CV Na CDD só tem bandido, faixa preta Tentaram vir pegar o homem, a bala, vou Fazer a comando, vermelhão de natureza A minha taia, voltar pro rodo e voltar pro batom Na CDD só tem bandido, faixa preta Tentaram vir pegar o homem, a bala, vou Fazer a comando, vermelhão de natureza A minha taia, voltar pro rodo e voltar pro batom Aguarde! A volta vai ser triste Boi, boi que a tropa tá na pista, geral por fuzinho na mão Se tentar no Karate, vai tomar só jadão Se pisar no 15 você vai ficar fudido Que é só os pitbull de raça, pra bonar, trocar de tiro Gosta é Gosta é Brock, tem AK Tem a dois com miralese Tem um dos alemão, é o moleque da 13 Nós vamos voltar pra casa e botar barra pra comer Retomar o que é nosso e gritar, é o CV Na CDD só tem bandido, faixa preta Tentaram vir pegar o homem, a bala, vou Fazer a comando, vermelhão de natureza A minha taia, voltar pro rodo e voltar pro batom Na CDD só tem bandido, faixa preta Tentaram vir pegar o homem, a bala, vou Fazer a comando, vermelhão de natureza A minha taia, voltar pro rodo e voltar pro batom Aguarde, a bala vai ser triste